Música Superior Tribunal de Justiça anula a condenação por improbidade de ex-prefeitos de Porto Alegre. Os ministros da primeira turma julgaram o caso que teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o município após verificar a contratação temporária de profissionais de saúde em diferentes períodos sem que fosse feita a licitação, com base em uma lei municipal. O Ministério Público argumentou que a contratação prevista em lei deveria ocorrer somente em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público, mas que essa demanda do município seria permanente e haveria candidatos aprovados em concurso aptos à nomeação. Na Justiça Estadual, os ex-prefeitos Tarso Genro, Raul Ponte e João Verli foram condenados à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, multa civil de R$ 10 mil e proibição de contratar com o poder público e dele receber benefícios e incentivos fiscais por três anos. O relator-ministro Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que, em situações semelhantes, o STJ tem entendido que não caracteriza atos de improbidade a essa forma de contratação, porque é difícil identificar a presença do elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato. O relator destacou ainda que as contratações buscaram atender casos de emergência, combater epidemias e também envolvem atividades especiais e sazonais. Os ministros da primeira turma entenderam por unanimidade que o Ministério Público não demonstrou o intuito dos agentes de atentar contra os princípios básicos da administração e a condenação dos três ex-prefeitos foi anulada.